E aí galera, nesses quatro anos eu fiquei pensando, o que o canal do colecionador já fez por você, colecionador? E cheguei a algumas conclusões, que podemos até não termos sido indispensáveis, mas de certa maneira, fomos legais sim, influenciamos um pouquinho o mercado. Vamos ver? O primeiro vídeo famoso que eu fiz, qual será que foi? Eu acho que foi Eu Te Amo, Eagle Moss. É o seguinte, a Eagle Moss é responsável, antes da coleção DC Graphic Novels, ela era responsável por trazer para o Brasil as miniaturas DC e Marvel. E eu estava colecionando as duas. Aí, todas essas miniaturas, elas são de metal, tá? Não sei exatamente o metal, tem gente que fala que é chumbo. E esse é o diferencial da coleção. E aí, em determinado momento, a gente ficou sabendo que lá fora, na Europa, a coleção DC, apenas os especiais, apenas as miniaturas especiais da coleção DC, começaram a vir em resina. E isso é contra o código do consumidor aqui no Brasil, porque a coleção, ela começou como metal, mesmo que sejam poucas peças, você não poderia empurrar resina para o consumidor. A resina é um material extremamente mais leve, ela tem... a parte positiva dela é que permite uma melhor pintura, tá? Da miniatura. E a parte negativa é que é mais frágil, extremamente mais frágil. Então, é aquela coisa, você fica com um produto mais belo, mas mais frágil. E a miniatura do Superman, a estátua de Metrópolis, em vez de vir de metal, ela veio de resina. Acontece que ninguém estava esperando que já começaria por esse número, por essa edição especial. E... só que acontece que isso não foi avisado no site, tá legal? Deveria ter sido avisado. Olha, galera, a partir desse número, as edições especiais DC são em resina. Então, a gente pagou um preço muito elevado, eu paguei um preço muito elevado por duas edições, e quando chegou em casa, aquele material de resina, eu fiz um vídeo mesmo batendo a boca, tá? Metendo a boca no trombone, como dizem. E em... questão... em tempo recorde, assim, acho que uma semana e meia, duas semanas no máximo, a Igomoss me mandou as duas miniaturas de metal. E isso daí explodiu, sabe, na internet, porque logo depois eu fiz um vídeo falando Olha, Igomoss, recebi as miniaturas de metal, eu te amo, Igomoss! E aí se tornou um meme do canal, eu te amo, Igomoss, porque eles haviam me mandado a de metal, só que muita gente não recebeu, viu? Acredito que eu recebi, porque eles já conheciam o meu canal, inclusive citaram o canal do colecionador uma vez, num comentário lá no Facebook da Igomoss. Então, assim, foi a primeira repercussão, sabe, entre os colecionadores de alteração de qualidade de produto que eu denunciei no meu canal. Só que isso foi há alguns anos atrás. O outro vídeo polêmico meu foi do Penadinho, que eu fiz um vídeo dizendo que o Penadinho era um desserviço à fé cristã, por empurrar para as pobres crianças o espiritismo, ao invés do cristianismo. E isso foi uma bomba na internet. Chegou até mesmo aos criadores ali da Graphic Novo MSP ali do Penadinho, tá legal? Eu não sabia que faria... que esse tipo de comentário faria tanto estardalhaço, porque em que mundo vocês vivem? As dezenas de religiões evangélicas por aí condenam o espiritismo, né? Então, parece que, sei lá, vocês... Não sei por que houve tanto estardalhaço, parece que vocês caíram em outro planeta em que não existem religiões evangélicas. Talvez porque eu tive coragem de simplesmente fazer um vídeo franco e direto no meu canal, denunciando, entre aspas, o espiritismo, o paganismo antigo egípcio presente aí nos quadrinhos brasileiros do Maurício de Souza. O ocultismo, né? Então, isso daí foi uma bomba na internet. Eu fiz três vídeos resposta. Depois eu me irritei muito. Eu acabei excluindo aquele vídeo. Aliás, eu não devia ter excluído aquele vídeo. Sabe? Eu exclui porque me irritei mesmo. Porque foi muito bate-boca. Muita gente chegando aqui no meu canal e falando Olha, eu acho que você não devia falar essas coisas no seu canal. E eu batendo boca falando O canal é meu. Eu falo o que eu quero. Não tô nem aí pra vocês. E aí, isso daí foi marcante também porque alguns colecionadores de quadrinhos se afastaram de mim. Teve gente que me deu muito dislike. Teve gente que me tirou da amizade do Facebook. Teve gente que não me convidou mais pra nada. Mas faz parte da vida. A partir do momento que você tem uma posição sobre qualquer coisa, você ganha inimigos. Tá. Aí outra coisa legal do canal do colecionador. É até recente isso daí. Foi quando eu cheguei e falei assim Olha, a encardenação aqui dos gibis da Disney. Esses de lombada quadrada estão uma porcaria. Fazem um barulho tremendo. Chegam todos com páginas enrugadas. E aí o editor da Disney, acho que é o Paulo Mafia fez um vídeo lá no Facebook o editor da Abril Jovem. Tá? Desculpa, galera. Abril Jovem é responsável pela Disney aqui no Brasil. Então o editor da Abril Jovem fez um vídeo no Facebook ali da Abril Jovem falando, olha, vocês estavam reclamando que a encardenação estava uma porcaria. E corrigimos. Esse mês podem ir lá na banca comprar o Disney Big, os gibis de lombada quadrada. Não estão mais enrugando página. Não estão mais fazendo barulho. Isso foi muito legal. Quer dizer que o meu vídeo chegou até eles. A reclamação chegou até eles. E eles corrigiram aí um problema de encardenação de gráfica mesmo que já estava irritando os colecionadores há anos e eles não corrigiam. Então, sabe? Então foi um vídeo do meu canal que levou aí a correção disso daí. Então, o Eu Te Amo e o Eagle Moss o Penadion Desserviço ao Fé Cristã e as lombadas defeituosas dos gibis Disney em papel jornal. Isso daí foram três coisas legais aí que meu canal jogou na mídia de colecionadores. Será que tem mais alguma coisa? É que isso daí vocês sabem que meu vídeo eu não planejo muito, né? Eu sou espontâneo. Eu não faço uma pauta. Porque eu trabalho o dia inteiro. Chego em casa cansado. Já vai fazer pauta pra esse canal. Eu não conseguiria, sério. Eu me detestaria. Então, os meus vídeos são espontâneos e essas três coisas aí foi o que eu lembrei de cabeça. Tá legal? Mas, se vocês acharem que teve outra coisa aí que o canal do colecionador influenciou que mexeu aí com a comunidade nerd quadrinística escrevam aqui embaixo. Aí eu cito num próximo vídeo. Tá legal? Até o próximo vídeo, galera. Fui!